Olá gente, tudo bem? Essa receita é ideal para cabelos danificados, porosos, com queda e sem vida. Rique em vitaminas, proteínas e minerais que devolvem as propriedades naturais dos fios dos cabelos, reestruturando a fibra capilar e reparando fissuras causadas por química e calor de secador. Esse tratamento vai deixar os cabelos hidratados, saudáveis e com brilho incrível. Anote a receita. Uma colher de café de gelatina sem sabor. A gelatina é rica em proteínas, que penetram no cabelo em profundidade para dar textura, brilho, volume e vitalidade aos fios. Uma colher de sopa de água fervente. Duas colheres de sopa de máscara de hidratação da preferência. Uma colher de sopa de pantenol ou bepantol solução. O pantenol penetra na fibra capilar, hidratando e retendo a água no núcleo dos fios, sendo recomendado para cabelos extremamente danificados e quebradiços. Uma colher de café de glicerina líquida. A glicerina tem um forte poder de hidratação. Elimina frizz, pontas duplas e deixe os cabelos mais alinhados. Misture gelatina na água quente para hidratar. Em seguida, coloque todos os ingredientes e misture bem. Nos cabelos previamente lavados, aplique a receita em todo o comprimento dos fios, enluvando-os bem. Deixe agir por 30 minutos e em seguida enxágue. Finalize como desejado. Repita este procedimento uma vez por semana. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos.